O negócio do ZoZoo, cadê? Bora ver. A música toda tensa. Gente, é tudo amontoada. Eita, motoqueiro. Cuidado. Por que você? Tá bafudo aí, viu, motoqueiro. Ah, já deu jeito. Infelizmente tá em falta, né, o Listerine? Não, tem ali pra tu pegar, tá de boa. O ZoZoo, digo. Eita, bafudo aí. Ah, maravilha. Muito obrigado. É nóis, né? Tiffany. Tivemos assuntos inacabados, não é mesmo? Meu Deus! Pelo jeito, tá em falta. Meu Deus. Meu Deus, bafudo. Meu Deus, o brilho sumiu. Meu brilho sumiu. Meu Deus, a gata não tem medo da mão. Gente, vocês tem que ter noção. Que eu faço meu RP de louco, né? Se os outros dicos falassem... Ah, vem cá, eu ia bem quietinho. Eu ia bem quietinho. Eu ia bem... pharmaceutical, você tá achando sua calculadora aquilo que favor. Não, é bomtem a pessoa do sistema.